E agora nós chegamos aqui na Estofaria Venturini Essa é a nossa dica de hoje E hoje nós vamos falar dos tecidos da Estofaria Venturini Isso mesmo Joyce, vocês tem uma variedade bem grande de tecidos O cliente pode adquirir o tecido aqui mesmo, não é? Na hora de fazer o seu estofado, de forrar suas bergeras, não é? Isso, pode fazer Aqui nós temos o brocado, tem bastante brocado de vários tons Temos também o pet pool Está muito em alta, não é? Muito, o pessoal está usando bastante É impressionante Temos também o aguablock Sugerindo que o pessoal tenha usado bastante aguablock Ou seja, na bergera, na vitoriana ou no sofá É contra crianças Animais e nós E a gente também, não é? Que uma bergera, o bom é te sentar, fazer as refeições e a televisão, não é? Ficar bastante tempo nela Olha que lindo que ficou essa bergera com o brocado, não é? Ela ficou maravilhosa Porque ela ficou com aquele ar clássico da bergera, não é? Nós falamos toda semana, aqui, que quando a gente fala em Capitonê, a estofaria Venturini não tem outra, não é? Porque vocês são perfeitos do Capitonê Aqui nós temos uma bergera Em couro Que é em couro Essa bergera foi feita aqui, a base dela também Foi feita aqui, toda a base dela também Foi feita sob medida para o cliente também Mas é, e aqui é o lugar para a gente conseguir a bergera, que é feita toda sob medida Até também vocês veem qual é a função que ela vai ter Porque tem pessoas que usam no seu escritório E também a gente pode fazer o Chesterfield aqui, não é? Também, pode fazer o Chesterfield Vários modelos, não é? Vários modelos Ou em tecido, ou em couro Agora a gente chega com bastante seleção de couro Olha, gente, o couro ele é todo encerado Tá? De primeiríssima qualidade, não é, Joyce? Isso mesmo, esse aqui é um parafinado, ó Olha que lindo Que o pessoal usa muito essa cor aqui, essa tonalidade Mas qual é a cor que mais pedem? Essa aqui? Essa aqui Porque ela é uma cor mais neutra, não é? Ela vai com tudo, não é? Não briga com um tom nenhum E também esse outro aqui craquelado, ó Tá muito bonito Esse aqui a gente tem usado bastante Quase com caramelo, né? Quase com caramelo É maravilhoso esse tom de couro E a gente usa bastante eles E sempre que a gente compra, a gente compra num lote grande Pra fazer O que a gente sempre faz com o cliente, manda forrar o sofá, a poltrona, aquela banqueta Pra ficar todos eles com a mesma tonalidade Com a mesma tonalidade, não é? Isso é importante É, faz uma banqueta sob medida já Que o pessoal tem feito bastante Essa que nós estamos mostrando É uma banqueta grande Que ela pode ser usada em pé de cama No closet Ela é perfeita, né? Ou pra dividir até ambientes dentro de uma sala de estar Aqui na Estofaria Venturini A gente garante o serviço, gente Porque o trabalho deles é maravilhoso O atendimento é perfeito Eles são super cumpridores, assim, dos prazos E isso é muito importante, não é, Joyce? É verdade, porque o cliente fica sempre naquela expectativa, né? E a gente também E vocês também, de entregar o produto na hora, não é? Que o cliente quer, não é, Joyce? Isso mesmo A gente quer convidar todo mundo pra vir aqui Você tem aquela peça que tem um valor sentimental pra você na sua casa Vem restaurar ela aqui na Estofaria Venturini Colocar um novo estofado, restaurar a madeira Porque aqui eles fazem tudo E deixa ela linda, inteirinha e super moderna É isso, Joyce E não perca tempo procurando tecido por aí Vem aqui direto, que aqui já tem tudo A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama É isso aí, Joyce Queremos todo mundo aqui, né? E se você não puder vir aqui A Joyce vai até vocês E se você não puder vir aqui